A CIDADE NO BRASIL 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 A JUGÉ BOND D'insister dans l'objectif d'économiser le temps de la justice, le temps de ce tribunal A CIDADE NO BRASIL 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 O 격né Siger uneического de malade CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aavais têté A CIDADE NO BRASIL 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 A mesképpes A CIDADE NO BRASIL A MED Award A CIDADE NO BRASIL A NORM Den A CIDADE NO BRASIL �� A BV A Animal Não! Não! Isso significa que o que constitui ou o delito dependendo da lei que corresponde. Mas, então, há uma forma de fazer. Um direito, há uma forma de fazer. Não tem que confundir o direito penal especial com a procédura penal. E hoje, nós ouvimos muitas metas baseadas sobre as études de droit e há uma forma de fazer. Não tem que confundir o direito penal, mas nós temos o direito penal especial e nós temos a procédura penal. Aqui, há uma questão que se trata da procédura e a procédura quer que se alguém decidir de pensar que o presidente a cometido uma infracção, que ele seja constitutiva de uma infracção, devemos respeitar a morte. que, em seguida, a procédura de uma infracção para a chamada de deputas, o Senado se traduz em outro de justiça, se declarar que o presidente não tem que confundir que, em seguida, que, em seguida, depois, que todos esses préliminários tenham realizados, que, em seguida, o presidente que, em seguida, que o presidente não tem que confundir que, em seguida, 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 que o presidente não tem que confundir de sua própria opção. Nenhum não pode profitar de suas próprias eras. Você está em estado com essa situação de um evento de 2018. Você é sérate em 2018. O que você fez? R$0. Então, agora, você profita porque você não tem mais a cena do palco legislativo. Você não tem mais a defaço de piastas de ETA. Você fabrica uma e você recupe hoje o tribunal em bombaio em voto de Lourdes. O tribunal é em давай, magistrado? Você pode convidar que eu que você me espere. Você pode convidar você Mas que você! Eu me disse lá, Bendita. Isso é abençoe. Eu je dinosaurs. Hoje ele já foi o dia become o meu governo 답ibiu, de conversar e de cervejar da luta rumore teaser depois da luta mal a знаю. Hoje ele já foi o meu governo. Mas senhor, não é o que é? 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 Foi o que foi o magistrado. Foi transformar a declaração, nem do ministério público, nem da bandida de fonte, para acromodar a prétentia. Isso não será acessado. De declarar que, no artigo 186 da Constituição, os ministérios públicos e a defensa reconheçam que há uma commission de prime ou de fraction. Não! Nós fizemos uma disposição constitucional que você disse que você não fez. Não é o que é? 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 Ni que é o que é que é? N jemandado, não! Ótimo, paciente, eu estou na fashionable a mancha a suí a mancha a suí de l'éventualité a mancha le Atendu-que... Satisposição do órgão constitucionário. Atendu-que-se? Satisposição do órgão constitucionário. Não há um excepção do órgão sinal. Atendu-que-se? Crescentos do órgão constitucionário. Obrigado. 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 Obrigado.